A CIDADE NO BRASIL Nije ovo što auto U ovom papu ili vodopad rama? Se drži ovaj motor, ono snimaj Mojte pa vites, nemojte ti prije uvuziti Jebo ti fitness, nemojim tako i s tim mojte te nije Nije, nije, drži mi ovaj njega, ovakva rama u ovaj slavak svakog tako Ti sti sti, ja ti što snimaj A? Vidjaj Tamo, tamo snimaj ljepo Gle je tamo miče, vidjaj što župori dobro, gled Glelju uvode u gran I onda okolo smo mi dosno njega, prinesemo ga okolo i gore Vidiš gore ima čovjek ono izvajemljiv, onaj Privatno, ono Gledam tamo, onaj vaku Onaj bušik Onaj će nas okrčet Sam ti njegovu rednu tamo, vidjš Ozmene ti, ja kažem, hajde tamo Svijeć, evo Haj u ovdje, hajde u ovdje čovjek Gledaj što je fino, gledaj vode Hajj vam, nemoj da se u to stijene evo Vode u stijeni Gledaj vode čovjek, gledaj u ovdje ili nekaj Uvode, lazi mi Ira Glepavavi Gle miri iz mora, iz sedre A lako od vode Ovdje na renu, slapa, pa će jaj izalj rante, ti mene snimati Nje, češ išti išvih Snimati, snimati Snimati, snimati E voda sam u neposljenoj blizini Slapaova, one Esseu é uma escolha... é uma escolha. Aí você vai... É, vou mear... Agora vamos para fazer uma escolha... Foi isso? Então... Aí você vai... Então... Vou lá na sua roupa, eu vou ver se... E... Aprim... É! Vamos lá, vamos lá noCHAN-O. Seguem, seguem, seguem. Alguém, seguem. Olhe quanto é consumption. Olhe como um volume. Coloe-se para lá. Seguem lá. Seguem, preparam-se para isso para falar de momento, e o cara o cara de menos não sai... e, moleque, só Jugam na minha mão... ó devemos que esses pontos aqui, overse de ver 5 Olha, nihil ce? No da voda, no mal frizz Olha, eu, a medica, a medica Vou adicionar na red! Mas, vamos行了 e t吸es like ovo sk testimony Vamosació também! Vamos comer cannot break Vouseason um pouco depois mas, vamos fazer ovo swiller Não for alcança! Nós temos até mais em que ajudar! Eitus eder também A renda, as coisas é Bo feito, estão at June parte E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.